Olá, boa noite. Estamos de volta com mais notícias. Diversas ações de imunização foram encerradas no início do mês de dezembro aqui em Poços de Caldas. Campanha contra a poliomielite, contra o sarampo e a de multivacinação. As ações foram realizadas durante meses, inclusive com prorrogações estabelecidas pelo Ministério da Saúde com o objetivo de melhorar a cobertura vacinal dos públicos atendidos. No caso da campanha contra a poliomielite, foram 5.464 gotinhas aplicadas, ou seja, 74,48% do público total, estimado em 7.336 crianças menores de 5 anos de idade. Paralelamente, foi realizada também a campanha de multivacinação sem meta definida, mas com a finalidade de atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. E de acordo com as indicações aí do Calendário Nacional de Vacinação. Em Poços, a população geral nessa faixa etária é estimada em 30.728 crianças e jovens. E agora, vamos à previsão do tempo para Poços e região para esse final de semana? Música Poços de Caldas tem sol e aumento de nuvens de manhã, possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade relativa do ar varia entre 51% a 87%. A temperatura mínima será 17 e a máxima de 29 graus. Em Ipuyuna, a mínima será 18 e a máxima de 30 graus. E em Bandeira do Sul, a mínima será 17 e a máxima também de 29 graus. O Plano Notícias termina aqui. Eu entro de férias, desejo um ótimo fim de ano para você e que o próximo seja cheio de realizações. Até mais e uma ótima noite para você! Música 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 Música